Olá, você é ligado ao canal do TocToc, tranquilo. Hoje eu estou aqui no Flamengo, Zona Sul do Rio de Janeiro, para te mostrar o Espaço Fute Mesa Retro. Uma opção para quem mora aqui na Zona Sul do Rio, com campeonatos muito competitivos e divertidos. Dá uma olhada nas imagens aí. Música Eu estou aqui com o Daniel, que organiza o espaço aqui, a brincadeira. E eu queria saber com você, Daniel, como é que esse espaço surgiu aqui para jogar botão? Como é que foi a história? Na verdade é o seguinte, a loja está completando esse ano 16 anos. A gente, no começo, era um espaço exclusivo de 9x3. E teve um vazamento há 4, 5 anos atrás. Aí a loja ficou fechada. Aí passou por um processo de obra, retornou esse ano, ano passado, 2022, pós-pandemia. E aí eu vim descobrir o nome do Retro, que eu não conhecia. Então a gente hoje mexe com a loja 9x3 e o Retro, que são os botões pequenos, todo mundo cresce da infância. Como é que o movimento aqui na loja? Tem campeonatos todo dia da semana? Como é que é o movimento aqui? A gente tem campeonato todos os dias. Um dia é destinado ao Retro, né? Um pouco, porque como eu não era do meio do Retro, tem gente que vem há muitos anos no Retro. Eu comecei em 2022. Então a gente tem um público hoje que movimenta um dia da loja. A ideia principal é conseguir equilibrar o Retro com o 9x3 e conseguir ter isso dividido. Três dias o 9x3 e dois dias o Retro. Certo. E uma outra coisa também. Quem quiser conhecer o teu espaço aqui, onde você fica localizado aqui no Rio? Nós somos localizados no Flamengo, na Senador Vergueiro 203, Box 20, 21. Fica a 200 metros do metrô do Flamengo. Tem o Instagram, DG Botões. Facebook, DG Botões. Quem quiser entrar em contato, a gente adiciona o grupo, né? Porque o espaço, as vagas são limitadas diariamente. A gente vai anunciando, abrindo listas, fecha uma lista, já abre a seguinte e assim vai. Mas é aberto, quem quiser vir, pode vir. Todo mundo é bem-vindo. Maravilha. Eu disse uma coisa, você também faz botões, né? Se a galera quiser também encomendar um botão, como é que funciona para... Mesmo que a menina, DG Botões, pode ser Retro, pode ser Botão Grande. Instagram, DG Botões, Facebook, DG Botões. Uma outra curiosidade também. A regra que é jogada aqui do Retro, como é que funciona basicamente a regra? Para a galera conhecer. A regra são nove toques livres. Ou seja, você pode dar nove toques. Independente de tocar em outro botão, sem ser falta, né? Pode tabelar. E se você chutar na sétima bola e for escanteio, ou lateral, você tem mais dois toques. Isso não difere muito do 9x3, que é jogado muito no Rio e São Paulo, né? A diferença é que são nove toques livres. Se você quiser dar os nove toques com o mesmo botão, você pode estar. Mas no Rio tem nove toques. Show de bola. Maravilha. Rapaziada, então olha só. Então, para quem está voltando a jogar botão, mora na Zona Sul do Rio, aqui é um excelente espaço para jogar. Por que eu estou dizendo isso? Que grande parte das ligas amadoras do Rio de Janeiro, que jogam Retro ou Tok Tok, estão mais na Zona Norte. Só que às vezes nem todo mundo pode ir para lá jogar. Então aqui a gente está no coração da Zona Sul, no Flamengo. Fácil acesso. Eu mesmo não moro na Zona Sul. Cheguei aqui com muita facilidade. Eu tenho certeza que você aí, que também está assistindo ao vídeo, também vai chegar aqui. E vai ser muito bem recebido para a galera que joga aqui e pelo Daniel. Bom, galera, então não deixe de se inscrever no canal. Curte o vídeo. E até uma próxima. Um abração, galera. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.